Olá, meu nome é João Gaspar e o Praticando de hoje é sobre riffs clássicos. Então agora vamos para o último riff do Prince, na música Kiss, clássico esse também, bem ritmado, eu peguei uma paleta bem fininha para fazer esse funk subdividido, vem depois daquela parte do meio da música que fala Aí é todo subdividido na mão direita aqui, é basicamente Am7 e Am6. É, vou tocar uma vez, três, quatro. Então ele fez um voice indiferente aqui, pensou num Am aqui, colocou Am7, tocou com a pestana toda, vamos dizer assim. E deixou só da quarta corda para baixo, só que trocou esse Mi aqui, que é a quinta do Lá, pela décima primeira. Tenho quase certeza que ele toca isso assim, ó. Fica quartal, né? Resolvendo, mas mantendo a sétima em cima, ó. Fica bem funk, né? Então a célula é essa. Vou fazer aqui um pouco mais lento. Um, dois, três, quatro. São quatro compassos a célula. Vamos fazer uma vez com a base, vai ficar mais fácil. Agora é importante entender que todos os acentos praticamente são no E, né? A entrada não. Um, dois, três, quatro. Aliás, minto, né? Dividido. Tem uns que caem no chão e outros no E. Phibidae, digidae, digidae, diga e diga e diga e diga e diga. Da, ti ti dee depois, pá. Chika chika. Esse voicinho é ótimo Bem funk mesmo, se fosse um Dm também serviria, então vamos tocar um pouco mais pra frente agora, uns pontos para chegar depois no andamento original Mantém subdividido aqui Paleta fina ajuda Acho que no meio eu comi uma repetiçãozinha aqui né, mas vamos fazer mais uma vez Mais pra frente, eu prometo num... acho que eu cortei um compasso ali, mas vamos ver Mais pra frente Agora vamos pra perto do andamento original É... que foi gravado pelo Prince Tchau 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 Tchau